Tem mais uma mensagem de... a Rebeca falou aqui no meu zap, tem um bocado de mensagem de voz, mas não vai dar tempo de soltar toda. Solta mais uma mensagem de voz, por favor. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Ailton aqui, da cidade de Paripiranga. Eu queria saber aí do Renato Amoedo, se ele aconselha a nós cidadãos brasileiros não adquirir imóveis, nem carro, nem nada. Boa pergunta. Viver só de aluguel, porque existe risco de ser expropriado no imóvel, no carro, nos bens, seja rural ou urbano? Eu queria que ele respondesse sobre isso. Se a estratégia melhor seria viver só de aluguel e não adquirir imóveis. Não existe propriedade real de imóveis ou de carro e um lugar onde não tem lei. Não, você não é dono. Se você tem que pagar para continuar no imóvel, você é um locatário. O proprietário real do imóvel é o soberano que diz o quanto você tem que pagar, senão você é chutado desse imóvel, não é isso? Você não é proprietário. A propriedade, desde o Código Justiniano, no século VI, a propriedade é definida, inclusive no próprio Código Civil Brasileiro, com uma expressão plena de todos os direitos reais. Propriedade condicionada à função social não é propriedade, bicho. A única propriedade absoluta hoje no mundo é Bitcoin. Nem o seu corpo você não tem propriedade absoluta, que o cara pode violar. O Bitcoin, se você for boca dura, você leva para você um caixão. A grande questão de você não ter carro e você não ter imóvel não é se você vai ser expropriado ou não. Você vai ser expropriado, mas não fisicamente. Não vai chegar um vagabundo lá com a arma e dizer saia, saia. O que vai acontecer é que eles vão aumentar os tributos até esse imóvel não valer nada. Até porque a população vai diminuir e imóvel só é investimento onde a população aumenta. Isso a população das capitais do Nordeste já está caindo. Salvador já tem menos gente hoje do que no pico. Então pode ver lá, nasceu menos gente na Bahia agora do que nos últimos 27 anos, pelo amor de Deus. É mesmo, bicho. Os dados oficiais aí da pandemia, desde sempre, desde que... Sério? Esse ano eu já não sei, mas o ano anterior que foram divulgados... Não está tendo, o pessoal não faz mais nada, não faz mais filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho um, uma filha. Pois é, e seus avós tinham quantos filhos? Pois é. É isso. Além disso, além disso, tem que ver a idade que seus avós começaram a fazer filhos e com que idade você teve filhos. Você vai ver uma diferença absurda aí. Eles se reproduziu mais e eles se reproduziu mais rápido, não é isso ou não? Pois é. Há 50 anos atrás a fecundidade do Brasil era quase 5, agora está em 1.6, né? Na China está em metade do Brasil, né? E esse é um dos motivos pelo qual o regime chinês tende a ter uma derrocada absurda. O chinês agora vai envelhecer mais rápido do que qualquer país já envelheceu, né? E é por isso que eu acho que o Brasil vai ter menos criminalidade daqui a 20 anos do que, sei lá, os Estados Unidos. Como Cuba hoje tem uma criminalidade proporcional menos que os Estados Unidos. Além de não ter nada do que roubar, só tem idoso, né? Você já viu um cara de 70 anos virar estuprador? O cara de 60 anos começar a virar craqueiro? Você já viu isso? Ô Renato, agora é verdade, hein, Léo? Seu pai teve vocês com quantos anos? Você falou... Com 23 anos, meu pai já tinha 3 filhos. 3 filhos. E sua mãe menos ainda, né? Minha mãe também, 23. Imagina. É, meu querido ouvinte... 3 filhos já. Vamos a mais uma mensagem de voz. O programa hoje é especial, viu, Pedro de Lara? Não enche o saco, não, que a gente vai ficar até a meia-noite hoje aqui no programa. Vamos lá. Cadê? Boa noite, Renatão. Sou conto em Renato aqui da Bahia e queria tirar uma dúvida contigo. O que você faria se você tivesse hoje seus 20 anos de idade, fosse você mesmo, fazendo lá sua faculdade, eu não sei se era de Direito ou Engenharia na época, e você recebesse essas Red Pill com sua idade, alguém como você, o que você faria nessa idade hoje em dia, é, quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade de Direito de manhã, eu fazia faculdade de Engenharia de tarde, eu dava aula no ISEA, no Rua Barbosa, nessas escolas públicas de noite, e alternava, na época que eu não dava aula, eu era agente de BGE, eu ia de noite bater de porta em porta e fim de semana lá, correr atrás de preencher os formulários. Era bem ocupado essa época minha. Agora, se eu tivesse hoje 20 anos, eu não faria faculdade. Hoje, no mundo, a educação real é absolutamente oposta à instrução real. Bota quantas pessoas tem pagando 10, 15 mil reais por mês para o cara fazer medicina 5 ou 6 anos, para depois fazer mais um ano de médio curso, para depois fazer dois anos de residência, que ele gasta mais do que ganha, para depois começar a ganhar dinheiro. Imagina se esse cara colocasse isso em alguma coisa que... Isso porque é um dos únicos custos que ainda tem um retorno. Não, e tem um retorno relativo, porque o número de médicos no Brasil tem dobrado a cada 8 anos. E quantas faculdades tinham? Quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades de medicina na Bahia, bicho. Quantas faculdades tem hoje? E essas 3 que eu estou mencionando, já multiplicaram o número de vagas também, né? Hoje tem mais de 20 faculdades de medicina na Bahia. Esses diplomas não vão valer nada daqui a 10 anos, esqueça isso. Eu, se tivesse 20 anos, eu ia procurar migrar para algum lugar que eu conseguisse ter um ganho relevante, aprender os seus idiomas e poupar. Eu ia buscar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, dirigir Uber. Depende muito de vocação. Eu também não. Eu acho que Uber não, o cara não ganha dinheiro não. Eu tive uma aula... Eu nem sei se o cara ainda é vivo. Minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1 com um cara chamado Gozula, um indiano. O cara demonstrou um mais um, aí ele foi até a fórmula de Bhaskara e voltou, sem dizer nada. Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu os 3 xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano. Aí, caralho, isso aqui está foda. Eu me fudei aqui. Eu não tenho vocação para isso, não. O cara demonstrou com identidade e tal, de um mais um até Gozula, pô, deu aula em vários lugares no indiano aí. Só que ele não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava um idioma que ninguém entendia lá. Aí eu cheguei em casa e digo, pô, meu pai, minha mãe está foda, eu preciso que vocês alugam a placa de táxi, para mim é melhor que aquela porra lá, não tem condição não. Aí eu disse, não, rapaz, segure aí mais um mês e tal, se você realmente vê que não tem sentido e tal. Aí eu fui ficando e aquele negócio do, na volta a gente compra, na volta é nunca, né? O temporário tende a ser permanente, né? Não foi aquela falsação de barra. Pai e mãe geralmente acham que são educacionistas, ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é uma mentira. A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta, né? Mas é isso, eu buscaria qualificação em alguma coisa que eu tivesse vocação. É, se eu fosse malhadão, altão, lourde azul, eu ia procurar ver o que é que, se era ser modelo, sofista e tal. O ideal é, em segundo lugar, jogador de futebol, né? Se eu fosse craque, eu queria ser jogador de futebol, porque 99 jogadores de futebol não ganham porra nenhuma, ganham salário mínimo, né? E ainda a maioria é assediado por pedófilo, é cheio de pedófilo aí esse negócio, aquele cara do Bahia lá que deu soco na cara da mulher de Neymar, mesmo disse que aprendeu a ser viado no Bahia, né? Como é o nome do cara, que era casado com o cara lá, que é isso, porra. Eu não sei, mas não, o cara que deu murro na cara, depois descobriram o cara era viado e tal, como é o nome do cara, pois, é isso. O Leandro que sabe, o Leandro do Bahia, o Leandro do Bahia, o próprio Pelé, na entrevista da Playboy, admitiu que a primeira relação dele foi com o roupeiro lá, o cara passou 40 anos lá, assediando uns meninos lá. Esse negócio de futebol é um ambiente que é foda também, mas é isso, o ideal era ser artista de televisão e tal, em segundo lugar, jogador de futebol. Depende da vocação do cara. Tem pessoas que tem vocação de fazer trabalho de homem, que é a melhor coisa pra ele ir para a legião estrangeira, bicho. O cara chega lá, vai ter amigos de 30 países, vai receber bolsa de estudo de 2 mil euros, receber um passaporte novo, depende da vocação. Se o cara tiver vocação de trabalho de homem, é legião. Se o cara tiver vocação de trabalhar mesmo privado, empreender. Se o cara não sabe o que fazer, é buscar alguma coisa que ele faça um curso em pouco tempo, sei lá, eletricista, está lá em par condicionado, que ele chegue lá, metacada, ganha dinheiro, começa a dirigir Uber, ganha habilidade. Na hora que ele começar a falar o idioma melhor, ele começa a cegar som, auxiliar de cozinha. Tem até a cara, velho. Só existe uma forma de aprender a nadar. É em teoria, lendo o livro? Como é que é aprender a nadar? Se jogando. Você vendo alguém que está nadando e depois testando, não é isso ou não? É verdade. Rapaz, aplausos pra excelente resposta do Renato aí.